Existe uma raiva saudável. A raiva é uma emoção natural e inerente ao ser humano, que pode ser desencadeada por vários estímulos. Ela pode ser uma força motivadora e produtiva quando usada de forma adequada, mas também pode se tornar destrutiva e prejudicial quando não é bem gerenciada. Algumas pessoas acreditam que existe uma raiva saudável, enquanto outras não. A raiva saudável pode ser definida como uma resposta emocional adequada a uma situação ou a um estímulo que é considerado injusto ou ofensivo. É uma raiva controlada e consciente, que é capaz de motivar as pessoas a lutarem por suas crenças e valores sem prejudicar a si próprias ou aos outros. Por outro lado, a raiva não saudável é descontrolada e excessiva, levando as pessoas a atitudes agressivas e destrutivas. Ela pode ser um sinal de problemas emocionais mais profundos como ansiedade ou estresse, e pode ter um impacto negativo na vida pessoal e profissional. Em última análise, a questão da existência de uma raiva saudável é subjetiva e depende da percepção e das crenças de cada indivíduo. No entanto, é importante reconhecer que a raiva excessiva e não gerenciada pode ter consequências negativas para nós mesmos e para os outros, enquanto a raiva controlada e consciente pode ser uma força positiva e motivadora.